Canaba busca meditações diárias, obediência, elemento de grandeza. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Efésios 6, verso 1. Jesus deu à infância e juventude um exemplo perfeito. Estudai o modelo Cristo Jesus e imitai-o, se quiser de ser semelhantes a Ele. Puros, santos, inocentes e incontaminados. Estudai a infância de Cristo. Ele era o Filho de Deus, todavia o relatório bíblico nos diz que Ele voltou de Jerusalém e foi sujeito a seus pais. Jesus, o Redentor do mundo, fazia o que lhe era mandado, ainda que a tarefa não fosse agradável aos seus sentimentos. A obediência é um elemento de verdadeira grandeza. Ninguém pode ser realmente bom e grande se não houver aprendido a obedecer com prontidão. Quando tentados a fazer vossa própria vontade em relação com os desejos de vossos pais, dizei, não. Jesus era sujeito a seus pais. Pedi-lhe auxílio, que Ele conhece as tentações de toda criança, de todo jovem, pois foi tentado e conhece cada uma de vossas fraquezas e vos ajudará a vencê-la. Buscais ser úteis, ajudar a vossos pais, assumir cuidados e ser prudentes. Podeis ajudá-los de várias maneiras. Fazer o que podeis com alegria, prontamente. Rosto iluminado de satisfação por poder desfazer alguma coisa por vossos pais, a fim de tornar-lhes o fardo mais leve e isso tornar-vos-á uma bênção no lar. Todos esses pequeninos deveres fielmente cumpridos dão entrada no livro do céu. Deus não cometerá quaisquer erros. Fará exata a entrada de todos os deveres de vossa vida cumpridos para a sua glória. Assim, nunca façais cara feia, mas mostrais sempre rosto alegre, feliz, mãos prontas para ajudar, ouvido atento para ouvir as solicitações e um coração obediente, pronta à simpatia pelos que necessitam de auxílio. Lembrai que vosso caráter não está formado. Vós o estáis formando dia a dia. Entretecei nele toda a bondade, obediência, reflexão, esforço e amor que vos for possível. Formai o segundo divino modelo. Educai-vos a vós mesmos para que possuais o ornamento de um espírito manso e quieto que é precioso diante de Deus. Podeis tornar o mundo melhor por viver nele, se tão somente fizerdes o melhor que vos for possível. Música 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 Legenda Adriana Zanotto